Um caminhão perde o controle de alguém e bate num poste. Socorristas do SEAT foram acionados para irem até a BR-369, próximo ali ao Pontilhão, da Avenida Rio Branco, onde o condutor de um caminhão que não quis ser identificado acabou perdendo o controle do veículo que estava sendo sentido cambé, né? E acabou subindo ali o canteiro. A cabine acabou do outro lado da pista, rapaz do céu, né? O condutor não sofreu ferimentos, mas choveu águaplanagem, né, Diogão? E aí piora a situação. Qual ponto que é? Um pouco antes de chegar no semáforo da Rio Branco? Exatamente. E o que tem ali? Ali tem o semáforo. Não é o semáforo da Bratac? Exatamente. O que a gente falou antes de ontem? Tem alguma coisa ali. Tensão, eu não sei se estão jogando óleo, eu não sei se é por causa do semáforo, os caminhões vêm numa curva lá da Tiradentes, lá entrando na 369, daí quando para ali, não sei se cai óleo. Eu não sei o que acontece, ou cai na hora de sair, ou tem um problema sério ali de drenagem. Alguma coisa tem ali. E aí E aí E aí E aí E aí